Se você é um escritório que está precisando, já é consolidado, já tem muito cliente, tem até cliente com algum tipo de reclamação, com algum tipo de problema de prazo, é o momento de você melhorar a sua rotina jurídica, jurídica mesmo, intelectual, jurídica ali, de administrativa, para deixar aquilo ali funcionando de uma forma melhor. Tome cuidado para você não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Nossa, eu quero um processo, estou aqui no Lloyd for Lloyd, estou maratonando os episódios, eu quero fazer tudo um pouco, eu quero investir em marketing, eu quero investir em gestão, eu quero investir em tecnologia, calma, entenda, qual o desafio de você hoje? E aí, sempre que a gente tem um desafio, a gente começa a discutir duas coisas. Primeiro, qual que é a situação atual do meu escritório? Qual que é o procedimento atual que contribui para esse problema? Sempre tentando separar as pessoas dos processos, porque geralmente os problemas são dos processos, dos procedimentos, da falta de procedimentos, ou porque existe procedimento e as pessoas não seguem. E aí, a gente fazendo o diagnóstico do procedimento atual, definindo o procedimento que seria o ideal, a gente definiu as novas regras do jogo. E aí, a gente fez o